A nossa prece é de apelo ao Cristo, Ele que veio há dois mil anos para ensinar a mensagem do amor, do perdão incondicional, nos chamando a responsabilidade para a continuação dos seus ensinos. Ele venceu a maldade do mundo, venceu o teto pesado que nos serve de cobertura e chegou até nós na mais bela e sublime mensagem de Deus. E nos deixou o caminho, nos deixou a verdade, nos ensinou a viver para que pudéssemos ser felizes. E a cada instante os seus trabalhadores engarnados, amparados pelos trabalhadores leais, desencarnados, procuro nos ajudar, nos lembrando, nos acordando para as divinas lições. E como nós temos percebido, a humanidade a que nós fazemos parte, ainda não entendeu a mensagem do Cristo. Nós ainda somos altamente indisciplinados. Precisamos aprender a ter paciência. O Cristo tem paciência conosco. Há dois mil anos Ele vem esperando o nosso progresso para que melhoremos o mundo que Ele criou como escola. e Ele é o mestre. Nós somos os alunos faltosos, deficientes, desatentos. Depois de uma lição linda do Evangelho do Cristo, nós ainda falhamos. Nós ainda erramos as pequenas coisas. Continuamos sem paciência. Se nós queremos receber as bênçãos de Deus, a doutrina nos ensina que não existe milagre. Existe trabalho e progresso. Felicidade é consequência. E nós temos que trabalhar a nossa alma para que ela seja paciente, para que ela seja disciplinada, para que ela saiba buscar os valores eternos, evitando assim sofrimentos desnecessários, já que Deus nos criou para sermos felizes. Mas nós, rebeldes que somos, ainda vivemos presos às coisas fantasiosas e passageiras da Terra. E aquelas coisas fantasiosas que impedem o nosso progresso espiritual, que prejudicam a nossa paz íntima, até a nossa saúde. Nós queremos receber os fluidos curadores. Então, o trabalho começa ali naquela porta. Quando a gente entra, a gente já está com um compromisso junto ao Cristo. Como não existe milagre, nós temos que trabalhar a nossa mente, o nosso equilíbrio, a nossa alma, nos acomodar a prece e a vigilância para aprendermos um pouco das coisas de Deus. É tão difícil uma reunião onde se passa a mensagem de Deus por amor. Quase sempre existem os interesses imediatistas, os interesses do mundo. Mas nós precisamos saber separar o joio do tribo. Ninguém pode dizer que ignora as leis de Deus. Não pode. Por menos que entenda, por menos que tenha tido informações, você, criado por Deus, tem na sua alma a mensagem do Criador e Pai. Tem na sua alma a chancela divina. Vamos procurar ser disciplinados. Ajudar o trabalho do bem a crescer em nosso benefício. Ajudar as pessoas que se entregam ao bem por amor a você, porque ama a Deus e ama Jesus. E é se doando que o mundo espiritual se faz também a mensagem de amor e saúde. Lembremos que não existe milagre. Deus não faria milagre para um e deixaria de fazê-lo a outro. O seu esforço, a sua disciplina íntima, a vigilância e a prece, a conduta digna, são preces poderosas que rompem o teto pesado e alcançam o seu objetivo. Jesus precisa sentir isto de todos nós que desejamos lhe seguir as pegadas, sentir a nossa gratidão, o seu trabalho. Nada disto que Jesus nos pede custa dinheiro. Nada disto. Custa amor, responsabilidade com os seus atos, com a sua maneira de ser. E a doutrina ainda nos ensina a estudar, a estudar a mensagem de Jesus à luz do Espírito Eterno, para que você aprenda e consiga buscar diretamente da fonte inesgotável de sabedoria, de vibrações curadoras, você mesmo vai buscar para você. Porque o trabalhador é também humano. de alguma forma ele é egoísta. Ele não vai dar para você tudo o que ele recebe dos céus. Ele vai dar o que sobra dele. Mas a doutrina, que é a mensagem de Jesus, da maneira que ele deixou, que ele viveu, que ele vivenciou, esta, vivida por você, vai lhe dar condições de receber na sua prece sincera as energias que curam. Esteja você aqui e ali ou em qualquer parte do planeta. Vigiai e orai para que as tentações do mundo interno e externo não impeçam a sua caminhada de evolução espiritual. Jesus ouve todas as preces sinceras. Seja sincero com Cristo e o Cristo não decepciona quem nele confia. Esta certeza que abre as portas do entendimento e da razão para que as nossas emoções sejam verdadeiramente mensagens de confiança em Deus e de sinceridade no nosso dia a dia. Para que as pessoas que conosco conviverem sintam o reflexo da bondade do Cristo e tenham vontade de segui-lo também. A felicidade, então, será uma realidade e o mundo não terá condições de lhe maltratar, nem tampouco as enfermidades. Que Jesus continue conosco, já que o seu trabalho prossegue em favor de todos nós. Vamos tomar conta do nosso pensamento das nossas atitudes e confiarmos naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Graças a Deus. a Deus. Legenda Adriana Zanotto